A chuva chegou no leste de Minas, a cidade de Virgolândia, que fica a 90 quilômetros de Governador Valadares, foi atingida por 122,8 milímetros na noite dessa quinta-feira conhecida como ontem. Ué, é muita água? Tem vazão não lá? Tem vazão d'água não? Três horas de chuva afetaram 40 casas e infelizmente oito famílias estão desalojadas, né? Hoje pela manhã muitas ruas ainda estavam alagadas. Olha que tragédia para a Virgolândia, nossa querida Virgolândia. É muita água também, num curto período de tempo, né? 122,8 milímetros em três horas. Misericórdia, é a chuva para mês, né? Balança a reportagem. Jesus, de novo, aquela mesma coisa, olha. Deu enchente de novo. Olha o carro boiando ali. A chuva começou por volta das 17 horas. Segundo dados do pluviômetro da cidade, choveu 122,8 milímetros em três horas. Em alguns pontos, a rua se transformou em um rio. Este motociclista se arriscou nas ruas alagadas. De acordo com o morador da cidade, a chuva atingiu as cidades vizinhas. Virgolândia, debaixo de água, passando a tempestade feia aqui, atingiu também São José do Salfiro e Nacipe Raidão. A Secretaria de Comunicação da Prefeitura informou que 40 casas foram atingidas de forma mais intensa. Neste imóvel, é possível ver o nível da água. O morador mostra os cômodos tomados. Na garagem, o nível da água quase atingiu o capô do carro. Até o momento, oito famílias estão desalojadas. E, por conta da situação, um morador faz um apelo. Olha para vocês verem aqui como é que está a situação. Bom, aqui é a minha casa, ó. Minha casa, quase entrou lá dentro. E, ó, estão vendo aqui? Olha, Virgolândia, debaixo d'água. É isso aí, ó. Vamos precisar de ajuda de muitos irmãos. Vamos precisar de ajuda. Em outro trecho do vídeo, outro morador aparece com a água pela cintura. Aqui é o Chondoca. Isso aí, ó, pessoal. Tá vendo aí? Cidade de Virgolândia, debaixo d'água, viu? Ora por nós aí. Deus abençoe o pessoal que perdeu tudo, né? Algumas pessoas perderam tudo, viu? Deus tenha misericórdia. Nesta rua, o volume da água foi tão grande que atingiu metade do carro. Em outro ponto, é possível ver outros veículos com a água sob o capô. Este motociclista preferiu evitar a rua alagada. Tristeza para Virgolândia agradecer a narração da Dani Werneck, né? Nossa produtora, que mandou bem aí como repórter. É narrando, infelizmente, uma tragédia, né? Dani, agradecer também a reportagem aí do Elton Malini. Obrigado, viu, Malini? E ao povo de Virgolândia, né? Além da nossa solidariedade nesse tempo de perda, né? Vai algumas orientações, né? Procurar sempre aí a defesa civil da cidade, procurar os órgãos da prefeitura, você que está precisando de algum socorro, talvez alguém esteja ilhado, né? Sem condições de locomover, alguém que seja enfermo. Inclusive, nossa produção tem tentado contato com algumas pessoas de lá, né? Se você é de Virgolândia, está acompanhando o Balageral, está por dentro como é que está a realidade agora de momento aí, manda foto para a gente aqui, ou vídeo para a nossa produção aqui. Pode mandar no WhatsApp também, ddd3399111443, para a gente saber como é que estão as coisas aí em termos de momento. Uma coisa que eu vejo como perigo, né? A pessoa que fica circulando ali na água tem que conhecer bem a região, né? É porque está tudo cheio, a pessoa pisa ali numa área que está descoberta, ou tem algum buraco, algum problema, a pessoa pode sofrer um mal maior, né? Nossa solidariedade e votos de franca recuperação para o povo querido de Virgolândia.